Vamos falar de tecnologia? O Claretiano Centro Universitário, sempre buscando revolucionar o ensino em saúde, oferece aos estudantes de medicina um laboratório virtual de anatomia. Essa tecnologia visa proporcionar uma experiência virtual com uma imersão ainda mais real por meio de dispositivos digitais. Dr. Jair Virgílio, que coordena o curso de medicina em Rio Claro, traz os detalhes. A realidade virtual amplial, você permite uma maior integração e um maior entendimento do aluno e não tem a exposição tanto do cadáver ali, que é uma coisa difícil hoje em dia de se conseguir, e também a exposição do formol, que é um agente tóxico e também cancerígeno. Você consegue que eles vejam estrutura por estrutura, a parte, em funcionamento e em relação do corpo como um todo. O objetivo é a gente passar para o aluno que não existe a área de gás, a área de pulmão, existe o corpo, eles se integram e como que essa integração é útil para o entendimento da parte onde a anatomia vai integrar a fisiologia para você poder fazer o entendimento do raciocínio clínico. É porque o ensino médico está mudando. Então a gente tem a dinâmica do ambiente tecnológico, o avanço tecnológico, nos obriga a trazer para o aluno essas inovações, o que é a tecnologia, onde a tecnologia entra no ensino. E com essa realidade virtual ampliada e com o material que a gente tem, a gente consegue treinar o aluno para qualquer situação real dentro de um ambiente virtual. Isso traz um maior aprendizado e uma maior segurança para o aluno quando ele vai aplicar e para o paciente também que vai ceder a questão do aprendizado a esse aluno. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV claritiana.